Avaliar o interesse e desafios das micro e pequenas empresas. Inclusão produtiva, educação empreendedora, sustentabilidade são os temas a serem debatidos no fórum aqui em Brasília até sexta-feira. Participam representantes de todo o sistema SEBRAE e instituições parceiras. Um show de inovação no Fórum SEBRAE de Conhecimento. Inovador, criativo e posso contribuir para o mundo melhor. A microempresária Clarissa Berca contou como montou uma academia de ginástica em Santa Catarina que já é sucesso. O espaço Arte e Saúde representa para a gente a realização de um sonho. Hoje a gente está muito feliz e satisfeito. Inovação também foi o tema da palestra do ministro da Ciência e Tecnologia. Aloysio Mercadante afirmou que o governo quer desenvolver ainda tecnologia de pequena escala. Para ele não é possível construir um país socialmente solidário sem fortalecer os micro e pequenos empresários. O ministro também disse que a economia brasileira deve se apoiar em setores que geram mais riquezas para o país. Aloysio Mercadante também afirmou que os pequenos empreendedores contam com linhas de financiamento para a inovação e defendeu a ampliação desses incentivos. Precisamos chegar na pequena e média empresa, na microempresa, criar novos instrumentos, inovar na forma de concessão do crédito. Que é o que nós estamos estudando. Porque no mundo inteiro, dois terços da inovação vem do setor privado. E no Brasil, menos da metade. É isso que nós temos que mudar. E mudar a cultura empresarial. O seminário reuniu centenas de colaboradores do SEBRAE para tratar dos desafios das pequenas e microempresas. Nós vamos lançar aqui programas relativos ao tema da inovação, como o SEBRAE-TECH, o SEBRAE-MAIS, o ALI. Como nós vamos trabalhar esses programas nacionais ao longo de 2012. Fortalecendo o tema da inovação, que para a pequena empresa é fundamental. Como nós participamos do programa Brasil Sem Miséria, através da inclusão produtiva, nos territórios de cidadania. Como nos territórios de baixo IDH, ter o empreendedorismo como uma porta de saída para estes segmentos que ainda vivem uma situação de maior atraso no país. Também vieram para o seminário empreendedores apoiados pelo SEBRAE, como o produtor desta linha de vinhos, sucos, geleias e outros alimentos, que montou um negócio em Santa Catarina para levar ao mercado nacional produtos de alta qualidade. O negócio de vinhos, que hoje emprega 15 pessoas, começou em 2008. Por causa da grande concorrência no mercado interno, a empresa decidiu ampliar a linha de produtos. Mas na região, ninguém produzia uvas de qualidade. Foi aí que entrou o SEBRAE. O SEBRAE está fazendo um excelente papel também de capacitação desses produtores, que um dos conceitos principais da nossa firma, além de estar se autodesenvolvendo, é estar desenvolvendo a região onde estamos atuando e onde estamos fixados com a nossa matriz.